Em dia de campo, promovido pela Cooper Tradição em Pato Branco, uma das oficinas foi as novas alternativas da indústria de agroquímicos para o combate às ervas daninhas. O engenheiro agrônomo da Bayer Norberto Ferronato, uma das gigantes do agro no mundo, apresentou as novidades que a pesquisa disponibiliza para o combate às plantas invasoras, entre elas a buva. Está aí o bicho, como dizem na gíria popular. A buva, se bobear, cresce mais que a lavoura de milho que está ali. E é contra ela que a ciência e a tecnologia têm declarado guerra para buscar produtos, princípios ativos que consigam desbloquear a resistência que esta erva daninha criou contra, por exemplo, o maior princípio ativo que a combatia, que é o glifosato. As plantas daninhas, historicamente, elas vão se adaptando e elas vão selecionando o controle dos herbicidas. Então, isso é um processo natural da própria natureza. Então, o que a gente tem que fazer hoje é trabalhar o que a gente pode ser feito na questão de tratos culturais e também utilizar das tecnologias novas que estão vindo para o mercado. A questão que o produtor possa fazer aí nos tratos culturais é a questão aí da palhada. A buva, quando você tem uma palhada grande no solo, ela não consegue germinar, ela germina muito pouco, porque ela é uma fotoblástica positiva. Mas se isso não for possível, a gente sabe a questão de safrinha ou a área, às vezes, não ficou com uma palhada muito boa, a buva vai germinar. Aí nós precisamos adotar a mão das tecnologias que estão disponíveis para nós. Também conhecida como voadeira, rabo de foguete e arranha-gato, a buva é muito agressiva. Em uma única planta daninha, pode produzir cerca de 100 mil sementes e ter uma dispersão de 100 a 500 metros da planta mãe. Além disso, pode chegar a 2 metros e meio de altura. Por exemplo, quando essa planta daninha é encontrada na soja, ela reduz o desenvolvimento da cultura. Em alguns casos, pode cortar até 80% da produção. Daí, dá para entender por que ela é considerada inimiga pública do agro-brasileiro.